Tossou, é pra rua e do mar, tô levando Foi pra margem, sem ação, foi cruel Chegou em casa com cheiro e sabonete de botel Foi pra margem, sem ação, foi cruel Chegou em casa com cheiro e sabonete de botel Eu me disse, bebe as minhas contas Eu me disse, bebe as minhas contas